A Comissão Organizadora instala a moça em lei de Ualu e a Tacitolo, onde facilita ser a nissira nebedou com seu altar, a turona no haré homilia sua santidade de Papa Francisco. Relaciona o visite sua santidade de Papa Francisco, onde a Comissão Organizadora compõe o governo da Igreja, a preparação de Missa e a Tacitolo, e o Papa Francisco se preside a Missa Solene. A Comissão Organizadora instala a moça em lei de Ualu e a Facilita, onde facilita ser a nissira nebedou com seu altar, a turna no haré homilia sua santidade de Papa Francisco. Relaciona o comissão organizadora prepara o nafatim da VIP, onde se torna cada município, no casa de banho, rihun rua, onde se torna. Relaciona o comissão de Timor Telkom, onde se torna a irin linha internet e a Tacitolo, onde facilita internet. Altar no Missa Fatin Tacitolo ne, Comissão Organizadora, a moça com a entidade sota entrega o nafatim da Igreja, e a sexta ne, onde se torna a preparação. E a cerimônia nemos, Arcebispo Arquidiocesia Metropolitana Dili, Don Virgilio Kardial do Carmo da Silva, SDB, agradece tebes da parte governo, Liliu Premier Ministro, nebe oferece fatin furakne, hanesan graça idabapovu doben Timor-Leste, ekipa cobertura, ZMN.